Polícia Militar prende drogas no bairro Santa Helena, em Governador Vladares. O alvo da operação usava aplicativo de corridas para fazer as entregas. O Miguel Brás chega com informações. O Miguel não falou comigo ainda hoje não, né? Falou? Falou? É, Miguel, já conversou. Miguel, Miguel, o aplicativo não é para fazer essas coisas não, né, Miguel? E olha só, foram denúncias anônimas que resultaram na prisão do homem e na apreensão desses materiais. De acordo com a Polícia Militar, para que os entregadores, no caso os condutores, não suspeitassem que as entregas eram materiais ilícitos, os envolvidos colocavam as drogas, principalmente as drogas, em caixas de remédio. Isso para não levantar nenhuma suspeita. Pois bem, após a PM receber a informação, uma equipe foi até o bairro Santa Helena e no momento que o entregador entregou o material, logicamente, aí sim a polícia entrou à residência, recolheu drogas, balanças de precisão, aparelho celular, as caixas de remédio e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. No entanto, uma pessoa que seria a que receberia todo o material foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil aqui de Governador Valadares. Nico, este caso aconteceu no último fim de semana aqui no bairro Santa Helena, em Valadares. Eu volto com você. Não pode, não pode. O aplicativo é usado, é para outra coisa, né? É para entregar comida, esses negócios aí, né? Encomenda. Estranhado aí, não. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG. Obrigado.